Música 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 Assalamualaikum E aí I neste Morro foremen is 4g é café a barunk gör que debugga de has bugamos Android display base que é do sépa sprint he provisions size é isso a gente com a resolução que a gente com a resolução que a gente com a resolução e a gente com a proteção que a gente com a display de proteção então Gorilla Glass 3 Gorilla Glass 3 a gente com a phone girta também então a gente com a plataforma então a gente com a update Android 11 update então 12 13 13 pere bhi jayega chipset aqui agora bata kertem então snapdragon 680 processor laga gaming processor PUBG que liga memory card aqui agora bata kertem memory card me dual sim plus memory card bhi use car sate então main camera que a gara em camera que to back camera que to back camera is 50 megapixels back camera dhia 8 megapixels ultra wide camera dhia 4 camera is c piche 2 megapixels macro dhia 2 megapixels deep camera dhia a selfie camera dhia 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 megapixels camera 1080p 30 fps is ki resolution e 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 m j e e e e e f e e e e e e e com a dual band, wifi direct hotspot, bluetooth, posting, nfc phone, radio, fm radio, usb type-c supported, 4, o o o o x Com essa carga de carrer na energia de carrer em 36 de carrer em 60 minutos. Este é o carrer de carrer em 60 minutos. Se você quiser ver que o carrer em 60 min, se você quiser ver que o carrer em 60 minutos. em que eu falo, então, 6 GB, 128 GB, 4 GB, 128 GB, então, Note 11, nós nós temos para você, isso é muito bom, eu acho que é muito bom, eu acho que é isso que eu falo, em 4 GB, 128 GB, nós temos o nosso canal, ele vai receberá 37,000 rupes, 6 GB, 128 GB, ele vai receberá 41,000 reais, original box pack, cash on delivery, all over Pakistan, aap chai hain, humáre channel ko subscribe karei, description me, mera number dhia hoa é, to, umeit kertau, dhustos se, video, pasand ái hoaghi, inshallah, miletem aap se, next video